salve rapaziada estamos começando mais um videozinho aqui no meu canal tomo aqui no gta rp rapaziada na cidade do complexo rj vamos ver o que nós apronta hoje né doido vamos lá tá ligado que aqui nós é dinheiro tem alguma coisa mostrando aqui próximo um carro parado aqui aberto aberto maravilhoso sabe que tá dinheiro quase bateu nem mas tudo bem esse carro aqui não dá nada não rapaziada vou comprar um carro melhor um cara aqui ó opa opa quase tropeleiro embora acho que o carro era dele acho que o carro era dele começou a chegar perto da praça que trava tudo tem como não falar aqui perto da praça perfeito daqui aqui fica tudo bugado eita tudo pode pegar vazão aqui acelera olha só mano que horrível eu pensei é bom tá eu pensei não é ruim rapaziada olha só como fica a cidade acho que é muita pessoa é muita pessoa e eu acho que dá isso aqui agora e aí Achei lá, e ele, gurico? Show, hein? Show de bola. Show de bola. Acelera. Os caras deles já abrirem o meu porta-malas, mano. Abre aí, não tem nada. Ó, atropelou. Uhul! Não dá atropelado, não morre atropelado nessa cidade. Vou tuplar de novo, ó. Opa! Opa! Se ele tivesse arma, ele tinha me matado ali. Ó, mais um parado aqui. Ô, Jaljora! Acelera. Vambora. Ó, tem mais um aqui, ó. Uhul! Uhul! Atropelei, rapaz! Que foi pro saco! Que se lasca! Ó, o carro tá penso! Mas tá bem, tudo pra... Ixi, preciso achar um carro rápido. Preciso achar um carro rápido, porque esse aqui tem de F. Caraca, preciso achar um automóvel. Opa! Fala, rapaziada, boa tarde. Tem algum automóvel pra emprestar aí, mano? Que eu tô todo ferrado, aquele carro ali tá indo pro saco. Tem o quê? Algum automóvel emprestado, tem como? Eu tô sem, pede pro manual. Fala, Google Boy, boa tarde. Tem como o senhor me fornecer um automóvel pra eu tá me locomovendo aqui pela cidade? Deixa eu pegar um carro aí. Ô, louco, agradeceu, daí. Vem, vê se não semancha o carro aí. Vamos passar um paninho aqui pro parceiro, né? Eu vou tomar um taca-ta, beber, dançar, ficar de boa. Ô, louco, que que é isso? Vai prestar essa nave pra mim aí, é? Ups! Tá de sacanagem, cê é o bichão mesmo aí. Deixa eu falar pra vocês, tem alguma coisinha que dá de me defender aí? Tipo, uma faquinha, um pestão, um pau, um doido de beisebol. E essas arminha aí é caro, hein? É? Aham, o melhor é pouco. Ô, muito agradecido, hein, cara? Que carro magnífico, meu Deus, obrigado. Rapaz, olha só esse carro lindo, cara. Meu Deus. Esse é a nave, hein? Vixe, essas três motos aqui. Ué. Três motos igual, mano? Não entendi, não. Meu, hein? Que estranho. Ó, isso aqui é a nave, hein, cachorreira. Isso aqui é a nave, hein? Ixi! Eita! Isso aqui é doida. Deixa eu acelerar. Ó, VT. Nossa, doido. Ixi! Quase mil. Ficar com as mil. Ó o corvette ali. As mil tá aberto. Ai, roubei as mil. Quase que eu vou, cara. Ai, meu Deus. Ixi! Quase que eu vou, o doido. Deixa eu vazar. Tá livre de novo. Deixa eu lá desmanchar essa moto aqui. Ai, ai! Deixa eu marchar, né? Fazer uma grana. Vamos lá. As mil moscando. Quase que eu vou de F ainda, doido. Tá de sacanagem. Ixi! Aqui é piloto, hein, cachorreira. Puxa as mil no galo. Ó! Nossa senhora, filho! Vai vendo. Vai vendo, ó! Nossa! Nossa! Vai! Eita, calma aí que eu tô... Pra cá. Tá vindo pro lado errado. Ó o helicóptero passando. Acelera. Ai! Putz, cara! Bati feio. Vai cair de pé. Isso que importa. Vamos lá. Pega a motinha. Boa tarde! E aí? Beleza? Tudo bom? Tudo 100%. O que que tu precisaria? Fala com o parceiro aí. Atrapalha aí. Qual é, parceiro? Você trabalha aí? Aham. Pinta pra mim? Aham. Já é. Será que esse cara trabalha aqui mesmo? Não é tudo. Eu acho que trabalha. Fala, Google Boy. Cara, eu tô com 48 mil sujos, mano. Lisão. Esperando o parceiro. Pet coelho. Alguém tem pet coelho aqui, mano? Pra vender pro mano aqui, mano? Aqui no... Aqui no... Na P1? Cabelo desse doido aqui. Pode sim, cara. Vem logo, venda. Aqui. Vende do seu. Nave, eu vendo nave. Ai, o mano tá chegando aí, mano. Tá aqui. Vende aí, ó. Vende aí, ó. Eu quero vender aí, ó. Cadê minha grana? Opa! Opa! Ô, tem uma motinha pra prestar aí, meu parceiro? Pra mim na correria. Tem uma motinha pra prestar não, mano? Tô dando uma carona, se quiser. Ah, pode ser. Ué, se eu sócio. Pra mim desse carro aqui, velho? Qualquer lugar que tem algum automóvel aí. Não deixa lá, não. A gente tem pra essa grana aqui. Aonde quer. Qualquer lugar, ué. Se tem algum, tem um utensílio pra me fornecer aí, mano. Qual é? Se tem algum utensílio pra me fornecer aí. Pra matar? Pra me defender. Não, tem. Se tem que ir numa, 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 de arma. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Perto de sininho ali, alguém vem. Certo. Vem mesmo? Valeu. Valeu. Fazer vento, lavar. Ah, tem ninguém aqui, cara. Tá de palhaçado. Vai perdendo esse dinheiro. Ninguém ali pra me atender, velho. Que merda. Por aqui, vou perder essa... Ixi. Passa por cima, aluco. Ai, acho que chegou alguém lá, hein? Alguém lá. Tá, meu rei? Trabalhei? Oi, mano. Trabalhei? Não. Queria caçar alguém que trabalhei. Hum... Conhece? Conhece? Conhece, não. Se tem algum automóvel pra me emprestar, meu rei? Não, não tem. Eu tenho. Se tem que me locomover nessa linda e grande e bela cidade. Eu tenho. Eu não sei onde, mas eu não consegui tirar agora, tá ligado? Nossa, se eu não quer emprestar, você fala. Não, pô. Arruma a garagem que eu empresto, pô. Me deixam na garagem, não. Pode ser? Não, eu te empresto o carro. Mas qual garagem nós vai? Qualquer uma. Garage... Tem corda aí? Hã? Tem corda? Não. Vou pegar uma corda aqui pra te carregar. Espera aqui, né? Esse carro, no carro... Ih, esse carro... Não cabe não. É duas portas. Ih, me... Aí. Vou te carregar. Calma aí. Espera aí. Já é. Cadê, mano? Eu não quero ser atendido. Ninguém pode me atender aqui, não. Putz, cara. É foda, hein? Aí, o cara cortou. Alô, opa! Acertei. Carrega com carinho, tá, cara? Carrega com carinho. Não sei se eu morro aí, pô. Carrega com carinho, tá? Cuidado. Poxa, tô pelo teto, olha. Por isso que é bom ter carro no teto solar, hein? Tuts, 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 tuts. Oi, bolossa, tudo bom? E aí, tudo bom? Chuchu, beleza. Carrega. Toma um carro aqui. Vocês fazem o que na cidade aí? Mano, essa farmã, entendeu? Ah, eu sou ladrão. Ladrão, irmão. É. Olha a moto aqui, olha a moto aqui. Eita, pô. Olha, Bissor. Ih, hu. Cê é louco, cachoeira. Ah, é nóis, parceiro. Tamo junto. É nóis. Cê é louco. Ixi. Olha só esse carro aqui, mano. Olha só esse... Olha só essa Kombi, cara. Que linda, cara. Gostei dessa Kombi. Deixa eu vazar agora com essa navezinha aqui. Essa moto aqui é... Show, tá, mano? Ó, puxa lugar, ó. Ó, golzinho, ó, golzinho, ó, golzinho. Quer trocar seu golzinho na minha motoca? Deixa eu lascar, então. Deixa eu olhar de manchar essa moto aqui. Eu vou nem aqui lá, vou limpar minha grana, mano. Vem com o menor, eu vou limpar a grana. Olha só, tô vendo é nada, cara. Vem pelo mal. Tô enxergando nada, tô. Eu, hein? Tá de sacanagem. Ih, a motinha tá indo de F. Putz, a motinha tá indo de F. Não acho que... Não acho que ele ir pra grana aqui, será? Cara, essa moto não vai apertar muito longe, não. Vai, de jeito nenhum. Já tá pipocando tudo. Ai. Pronto. Agora que não anda mesmo, de jeito nenhum. Já de a pé é osso. Bora, acelera a moto. Ah, foi pro saco. Ah, tô de a pé, mentira. Nossa, de a pé é ruim demais, cara. Ah, velho. Nossa, ficar de a pé é ruim demais. Opa. Opa. Ah, não, cara. Ficou de a pé muito ruim. Opa. Dá uma carolinha, parceiro. Você tem algum automóvel pra emprestar aí? Por gente, beleza? Pra mim me locomover nessa cidade. Meu parceirinho. Parra lá, meu amigo. Você tem algum automóvel aí pra emprestar pra me locomover nessa linda cidade? Não tem não, tem não. Nossa, cara. Vai ser caia mesmo. Cara, eu juro, cara. Eu não tenho não, cara. Tudo bem, então. Tudo bem. Tchau, amigo. Tchau, gratis. Vai. O outro que merda, hein? Ficar de a pé é osso, cara. Não é só no meio do nada. Ficar de a pé no meio do nada. Pá, tem umas motos no chão aqui. Tem um cara caído ali também. Ih, morreu esse, hein? Isso aí foi de erra. É meio pesado. Mas não tem nada, olha. Só roupa. E a moto dele tá aberta? Tá aberta? Tá fechada. Putz, cara. Que merda. Será que dá de eu pegar a minha motinha? Ah, será? Será? Não, que lindade pegar. Tem que andar de a pé mais um pouco. Mandando demais, hein? Salve, morrei. Boa tarde. Salve, forte abraço. Será que o senhor poderia me fortalecer com um automóvel pra ver se tá me locomovendo nesta linda e bela cidade? Eita. Chega aqui, chega aqui. Sim, claro. Será que agora eu vou ganhar um carrinho? Pega esse vermelho. Vermelho? Nossa, que carro magnífico, hein? Muito agradecido. Eita, nóis. Acelera. Acelera. Acelera que o pai pede carro de novo. Ixi. O parceiro, velho. Deixa eu acelerar pra cá. Esse helicóptero aqui. Vou estragar ele. Vou estragar ele. Vou jogar lá no rio, ó. Vou jogar lá no rio. Joguei o helicóptero do cara lá no rio, velho. Joguei o helicóptero do cara lá no rio, velho. Joguei o helicóptero do cara da água, velho. Putz, o cara fica chateado, hein? Cadê? Acho que é aquele que passou correndo ali. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde, bigode. Pão. Olha os caras ali, ó. Olha os caras de helicóptero ali, ó. Vocês sabem não é de limpar dinheiro aqui, gente? Eu tenho 40 mil pra limpar. Não sei não de limpa essa merda. 40 mil não dá nada, velho. Ah, é? Putz. Não dá nada, velho. 40K. Sério? 100 mil. 100 mil pra cima? É. Beleza, é nóis. Isso aí é o cara do helicóptero, rapaziada. O cara do helicóptero, velho. Foi de air pro helicóptero, já era. Cara, que isso, mano. Carregar nada é foda, velho. Carregar nada é foda, alguma coisa. Atoperei? Ihum. Ah, eu vou voltar. Eu vou atropelar de novo, eu vou. Ó, ó. Uh. Ha, ha, ha. Eita, maravilha. Vai no mato, tá, gente? Eu acho que na cidade aqui não atropelar. Ha, ha, ha. Que maravilhoso isso, cara. Olha os caras aqui, ó. Ha, ha. Ah, tá, cara. Tem, ó. Pode sair, pode sair. Parado, tô parado, tô parado, tô parado, tô parado, tô parado. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Vou pra cima, vou pra cima, vai pra aí. Vai pra cá. Vai pra trás, vai pra trás. Vai pra trás. Pra onde? Pra onde? Pra trás da lojinha, pra trás da lojinha. Atrás na onde, meu Deus do céu? Aqui, puro. Não aceita a revista, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Na onde? Vou te mer. Pra cá, olha. Ó o carro, o carro, o carro. Aqui, pra cima, pra cima, né? Calma, calma. Tô cooperando, hein? Ah, pra trás aqui. Ó, vou verificar o... Aceita a revista, amigo. Aceitei, cara. Pronto, agora me editar. Calma, pra onde eu vou? Ó, esse aí foi tudo que eu consegui juntar, cara. Pra onde eu vou, cara? Eu vou ter o cu, me segue, me segue, vem, 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 vem. Oh, my God. Já saltou, bora, 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 bora. Ave Maria. Bora, 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 bora. Já te roubaram, já te roubaram? Me roubaram, mano. Bele, bele, bele. Putz, cara. Tô doendo essa casa. É, gente, roubaram meu dinheiro. O carro tá estragado. Não vai pra frente, vai pra trás. Vai lá, não liga. Aí, rapaziada, estamos a pé de novo. Gente, pra esse vídeo eu não ficava lá e compartilhar pra aquele amigo que são os que c... Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.